1, 2, 3, 1, 2, 3... Olá a todos, eu sou o Pedro, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. E hoje temos aqui um novo vídeo de reação, desta vez ao gritos, o Scream 5. Está de volta e vamos reagir ao trailer do mais novo filme, da saga, feito pela Paramount Pictures. E já, eu sou bem fã de filmes de terror, gosto bem deste tipo de filmes, somente do pânico, do gritos, do Scream, como quiserem chamar. Então vamos lá ver se isto está fixe, tenho a Courtney Cox que eu gosto de coé, o nome dela não é nada estranho. Por isso só vamos, dois minutos do trailer, vamos ver o que sai para aqui. E, vamos lá. Desconhecido. Claro. Honestamente, somos só nós em Portugal que atendemos o número desconhecido. Nos Estados Unidos? Isso não é engraçado, Amber. O que gostas de jogar um jogo, Terra? Jesus! Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked. Doors unlocked. Ah, é tão ruim. Esta mágica iconica. É. O que é? É. Três ataques até agora. Você tem uma arma? Eu sou Sidney Prescott, claro que eu tenho uma arma. É. O que é isso parece diferente. É. O que é? É. O que é? O que é? O que é? Eu sei quem você é. Eu tenho sido por isso. Muito. Isso é sua vida, então. Que quer dizer que quem esteja vai continuar para você. Você vagy para isso? Nunca. Nunca. Noguente! Cose! Muitos... Atacos foram todos os gente relacionados aos primeiros matos. Seguindo a um ensino cultivo nospostos... Nosso��izado... Nosso魔izado... E eu não dormo até que ele esteja na terra Olá Sidney É uma honra Uau Ok, estou ansioso para este filme É tão bom Eu vou só agora agarrar o trailer para ver se falta alguma coisa Isso não é engraçado Amber O que gostas de jogar um jogo Terra? Claramente que isto é a melhor situação para se confrontar a um assassino Que é Alguém liga-te para te ligar Tu não atentes A tua amiga Amber não é A tua amiga Amber E o que é que tu fazes? Abres a porta Claramente Que é a decisão mais acertada Fugir deste assunto Opa, foi totalmente se quiseres ser morta Especialmente quando tu tens portas inteligentes E não portas normais que tenham um aluquete Mas algo para trancar Uma chave por exemplo Trancas a porta e eles não entram A menos que te derruba a porta Agora portas inteligentes Imagina que te falha o wifi Ou sei lá Falha qualquer cena Estás fulida Não sai de casa 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 Mas o que é que tem Que fica Ou 13 Risings Away Isto é icónico Zack Snyder O Zack Snyder realizou este filme Porque tem uma referencia ao Cristianismo Mas este jogo está bem fixe Estás pronta para isto? Sim Não sei, devem ter o defici de Stormtrooper Qualquer cena assim parecida, não um telemóvel Mas eles têm sempre armas para lutar contra estes mortais Estes serial killers O gajo nunca acaba com um tiro na testa Que é um bocado estranho O que é o nosso passado O que é o link para o nosso passado Ele nos levou de volta aqui E eu não dormo até que ele esteja na terra Olhe! Olá Sidney É uma honra Hello Sidney Mas, já. Tenho aqui a sinopse. Por acaso, nem tinha reparado. Passados 25 anos, desde que uma onda de assassinatos brutais chegou a tranquila localidade de Woodsboro, que vem sendo assim, não foi assassino, tomou o lugar de Ghostface e começa a perseguir um grupo de jovens para entrar às segredos do passado sombrio da cidade. É sempre isto. Uma cena que os filmes de horror têm é para desenterrar o passado desta cidade, ou o passado deste grupo, ou o passado de blá blá blá. Sejam originais, pelo amor de Deus. Nunca estou assim tanto, mas, já. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta minha reação, desta minha palhaçada, a ver o scream, gritos. O nosso amigo Ghostface está de volta. Ele parece estar mais mórbido e mais psicopata do que nunca. E eu estou ansioso para janeiro, por isso, já. Obrigado a todos que estiveram aí a ver. Obrigado a todos que têm acompanhado neste início do YouTube. Eu sei que ainda só fiz alguns vídeos, mas eu estou a tentar ver o que eu faço nesta plataforma. Por isso, já. Obrigado a todos. Deixem o vosso like, que isso ajuda. Boé, subscrevam. Se quiserem, ativem os sininhos que também ajudam. E pronto, vocês recebem as suas. Estas são aqueles religios básicos. E assim já. Um grande abraço e vejo-vos na próxima. Tchau.